...dão, rito da glória, amém? Aleluia! 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 Glória a Deus! Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! É isso! Muito bom! Não, eu sou estrelês, eu estou com todos nós. Eu estou com essa manhã. Que é a música? Que é a música? Deus de Israel está presente aqui Força de Sião, refúgio da nação Ele é água do deserto Pai da vida do verão É a chave da vitória Se clamar de coração Então pra mim, pra mim, pra mim Como o Israel, pra mim Pra mim, pra mim Como o Israel Lobi, Lobi, Lobi Como o Israel Lobi, Lobi, Lobi Como o Israel Lobi, Lobi, Lobi Deus de Israel está presente em nós Força de Sião, escudo da nação Ele é água do deserto Pai da vida do verão É a chave da vitória Se clamar de coração Ele é natural Lobi, Lobi Lobi, Lobi Como o Israel O que é isso? É isso? O que é isso? O que é isso?